Três da tarde, olha a boa bola da Elson, cruzamento, a vitragem não deu nada, olha o Cássio, jogou de novo pra área! GOOOOOOOL! Cruz Maltino! Artilheiro também tem que ser oportunista, e ele sabe ser Paulo Rangel, camisa 9, olha só, defesa do Águia, dormiu no ponto, Paulo Rangel tava lá, o Betão ficou só olhando depois e o Paulo Rangel saiu pra comemorar, amplia a vantagem a turma, no comecinho do segundo tempo. Auxílio!